Prefeitura garante que ciclovia na Paulista será entregue em junho. Hoje o secretário municipal de transportes fez uma vistoria no local. Gilmar Tato afirmou que a redução do tamanho das faixas não irá prejudicar o motorista. O primeiro trecho de interdição parcial da Avenida Paulista para as obras da ciclovia fica próximo ao cruzamento com a Rua da Consolação. O projeto prevê a diminuição das faixas de circulação de veículos em 20 centímetros cada, nos 4 quilômetros onde a ciclovia será implantada. Para que fazer bicicleta aqui? Quem quer andar de bicicleta só no domingo? Domingo já tinha, então não precisa fazer agora. Durante a semana o senhor acha que não justifica? Acho que não precisa. De acordo com o secretário municipal de transportes, a redução do tamanho das faixas não deve prejudicar o motorista. Por se tratar de faixas que já tinham largura maior do que a média. Para os motociclistas, o estreitamento das faixas pode atrapalhar a circulação entre os veículos. Já não tem espaço para nós trabalhar, quanto mais para a ciclovia, né? Vai ficar apertado aqui para vocês? Vai, sim. E muito. As motos podem, inclusive, andar entre os carros. Então eles têm uma facilidade e mobilidade muito maior. É o que mais tem. Então, não tem por que reclamar. Até porque nós estamos fazendo com eles uma frente segura. Que é justamente para eles saírem de arrancada, saírem primeiro que os próprios veículos. O projeto, orçado em 15 milhões de reais, deve ser concluído no primeiro semestre deste ano. A ciclovia da Paulista fará conexão com outros 11 trechos exclusivos para bicicletas. Questionado sobre o processo de licitação, o secretário garantiu que uma ata de registro de preço e um contrato foram feitos com a empresa responsável pela obra. Um outro questionamento que tem sido feito pelas associações de moradores aqui da região é com relação à escolha da Avenida Paulista para abrigar a nova ciclovia. Decisão que, de acordo com o secretário de transportes, foi feita com base em um estudo de outras vias aqui da região central. Do ponto de vista, aqui é mais plano para o ciclista, é melhor, certo? E aqui nós estamos lá em ciclovia sem tirar a faixa de enrolamento. Se você fizesse nas laterais, você tirava uma faixa de enrolamento lá. A outra coisa, as laterais, elas servem também como carga e descarga das mercadorias em toda a região. Então o transtorno seria muito maior. Durante a vistoria da obra, o secretário falou ainda sobre o desaparecimento das informações da página de ocorrências do site da CET, endereço que fornecia detalhes sobre semáforos quebrados, acidentes, alagamentos e quedas de árvores. Nós estamos organizando toda a comunicação que não estava legal a comunicação para a cidade de São Paulo. As informações são as mesmas e continuam lá. Ficou um pouquinho mais difícil de encontrar, é isso? Ah, mas acho que é questão de costume também. Vocês vão acostumando.